Nós vamos voltar a falar agora do Instituto Emílio Ribas, hospital de referência no país, está no bairro de Serqueira César, na capital, instituto referência no tratamento de doenças infecciosas e parasitárias, vai passar por uma grande reforma e ampliação, quem tem os detalhes é a repórter Ize Serquiari. Ize, como você disse já anteriormente aqui no Bom Dia São Paulo, muita coisa vai mudar, né? Atualiza para quem está chegando agora. Rodrigo, uma das principais mudanças vai ser neste prédio aqui. É ali que vai funcionar a nova UTI, o centro cirúrgico que vai ser todo modernizado e lá também estará parte dos novos leitos. Neste prédio também vai funcionar o laboratório, a farmácia e o centro de diagnóstico de imagem. Toda essa área vai ser restaurada e ampliada. E por ali vai ter uma passarela que vai ser toda coberta, ela vai ligar o centro hospitalar ao centro ambulatorial. Por lá, os pacientes vão poder passar tranquilamente. Principalmente, Rodrigo, num dia como hoje, que os pacientes têm que passar aqui pela área externa. Um dia frio, chuvoso, os pacientes têm que passar por fora para ir até a área ambulatorial. Quer dizer, esse problema vai acabar, Rodrigo. É o que é muito ruim hoje, mas para que tudo dê certo nessa reforma, algumas mudanças vão precisar ser feitas. Vamos ver na reportagem de Janaína Lepre. Foi nessa casa, tombada pelo patrimônio histórico, que o hospital Emílio Ribas nasceu, há 133 anos. Na época, o espaço dava conta de todos os atendimentos. Com o tempo, vieram as ampliações. E a Casa Rosada, hoje, é uma pequena parte do complexo referência no tratamento de doenças infecciosas. Esta paciente é portadora do vírus HIV e é atendida no Emílio Ribas há 12 anos. Eu sinto feliz aqui dentro. Uma casa minha. E como acontece com qualquer casa, chega uma hora em que é preciso uma reforma. A fachada vai mudar e ficar com uma cara bem mais moderna. Outros dois novos blocos serão construídos do zero. Um edifício-garagem e um prédio de cinco andares que vai abrigar a UTI, o centro cirúrgico, o diagnóstico por imagem e parte dos leitos. É por este bloco que a obra vai começar. O centro cirúrgico não pode parar, a UTI não pode parar. Área de laboratório, enfim, tem algumas áreas que são fundamentais no hospital. Então, neste bloco aqui, a gente vai trazer algumas áreas fundamentais que possibilitam que o hospital continue funcionando mesmo durante a reforma. Depois que o anexo estiver pronto, os andares do hospital serão desocupados um a um os pacientes transferidos. Então, cada um deles será reformado. Adhemar, olhando assim, não parece que tem muita coisa para fazer. Mas o problema está justamente no que a gente não vê, é isso? É, então. Instalações prediais, principalmente hidráulica e elétrica, que elas estão desgastadas com o tempo, né? E estão precisando de uma modernização. E para isso, a gente precisa fazer uma reforma geral. Mas a reforma vai aparecer sim. O piso e o revestimento, por exemplo, serão outros. E quando tudo terminar, a capacidade de atendimento será bem maior. O número de leitos vai passar de 199 para 278. As vagas na UTI, de 17 para 50. O hospital está se preparando para os próximos anos, mas sem esquecer do que passou. Esta outra casa, também tombada pelo patrimônio histórico, vai ser restaurada e deve virar um centro de estudos. E por que não um patrimônio da cidade? É uma obra estimada em 100 milhões de reais. Vamos voltar a falar com a repórter Isis Serchiari, que está lá em frente ao hospital. Isis, tudo muito bom, muito bonito, mas o que todo mundo quer saber, as pessoas querem o hospital pronto e funcionando, até protesto aí por melhoria no atendimento. Quando começa e quando termina? Rodrigo, esta reforma deve começar entre o fim deste ano e o começo do ano que vem. Vai demorar aí um pouquinho, porque ela está dependendo de um processo licitatório. O tempo todo desta reforma deve levar três anos. E como a gente viu aí na reportagem, o atendimento no hospital vai continuar normal durante este período de reforma. Do meu lado está o vice-diretor do Instituto Emílio Ribas, Dr. Luiz Carlos Pereira Júnior. Dr., bom dia. Como vai funcionar? Hoje vai ser inaugurada uma nova sala, uma sala de ressonância magnética. Como que vai funcionar essa sala, doutor? A sala está no térreo, na área de diagnóstico por imagem. E a instalação dessa ressonância é fundamental para o atendimento e para a rapidez do diagnóstico dos pacientes que estão internados. Afinal, são 400 exames por mês. Com toda essa reforma, como é que vai ficar o hospital? Quantos pacientes vão poder ser atendidos aqui? Nós temos um volume de atendimento enorme. 10 mil pacientes por mês são atendidos. E, obviamente, durante uma reforma, você imagina como vai ser complicado. Para isso, para evitar qualquer transtorno, existe um plano de contingência de reforma que já está elaborado, que a gente vai aprimorar, obviamente, revisando com a empresa que vai ser licitada. E objetivando, simplesmente, isolar a área da obra da área de atendimento. Agora, uma situação que nos deixa confortável é o fato de termos dois novos prédios. Esses dois novos prédios vão servir de apoio para essa reforma. Então, não vai ser o fechamento de áreas de assistência. Eu posso migrar a assistência para esses dois novos prédios, enquanto nós fazemos a reforma de dois em dois andares, de cima para baixo. Tem todo um planejamento para isso. Quer dizer, então, que durante o período de reforma, ninguém vai ficar sem atendimento? Não, absolutamente. À medida que os serviços vão sendo liberados, o serviço já vai sendo oferecido para a população. Está ótimo, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia São Paulo. Rodrigo? Está aí o compromisso, então, para quem usa o hospital, precisa do hospital, é o Emílio Ribas. Muito obrigado, Ize Serchiari.